Muito bem, nós estamos aqui na carreta da mulher e também tem alguns estandes, dentro de um dos estandes tem o serviço aqui de fisioterapia, é isso? Da Unifacema e também os alunos estão colaborando com esse atendimento voltado às mulheres e estão fazendo aqui limpeza de pele. Eu queria que você falasse, essa ação também é um projeto de extensão da Unifacema ou vocês vieram por conta da ação mesmo, da carreta? É assim, nós estamos estagiando o ensaio de coletivo. A gente foi convidado para colaborar com essa ação aqui, esse projeto da prefeitura, entendeu? A gente está oferecendo aqui limpeza de pele. Vamos falar, vamos lá. E aí essa limpeza de pele, a gente está divulgando também um trabalho que a gente está ali na escola e aí a gente veio para esse, já que a gente está no meio de outubro, né, trabalhando com a mulher trazendo a autoestima para a mulher, falar para ela o quanto é importante ela cuidar da pele, saúde e tudo isso pode melhorar na qualidade de vida dela. Muito bem, qual o seu nome? Samia. Samia? Aluna de qual período? Décimo período de fisioterapia. Décimo período de fisioterapia. Você também de décimo período? Décimo período. Qual o seu nome? Sainara. Sainara de quê? Sainara Pinheiro. Pinheiro. Tudo bem, você vai falar um pouco também? Pode ser? Só a supervisora está aqui. Muito bem. Esse é mais um serviço ofertado aqui pela carreta da mulher e através dessas parcerias. E a moça ali que está recebendo o serviço, o que está achando? Qual o seu nome? Muito bom, estou sendo muito bem acendida. Estou muito agradecida por esses cuidados. Estava precisando, né, porque eu quero arrumar o marido. Muito bem. Valeu, obrigado aí. Obrigada. Qual o seu nome? Seu nome. É Denise. A Denise está recebendo o serviço. Muito bem.